Que ontem, durante aquele frio, aquela chuva, não estava todo mundo em casa, debaixo da coberta? Pois é. Em americano, uma ocorrência envolvendo a falta de cuidados aos animais foi registrada. Um homem acabou detido pela guarda municipal, depois de ter sido flagrado com uma cadela morta. E seis filhotes, todos em condições de maus tratos. Tem reportagem do Vinícius Boer sobre esse caso. Seis filhotes foram encontrados no quintal da residência, no Jardim dos Lírios, depois de uma denúncia anônima. Os cachorrinhos estavam molhados e expostos ao frio deste domingo. Uma cadela, que seria a mãe dos filhotes, estava sem vida, a poucos metros da casinha. Segundo a guarda civil municipal de Americana, responsável pela ocorrência, o morador não ofereceu nenhum tipo de resistência. A polícia científica do setor de investigação da civil também deu apoio à ocorrência. O dono do imóvel foi detido e levado à central de polícia judiciária por manter os animais nesta situação. Poucas horas depois, ele foi liberado pela justiça após a elaboração do boletim de ocorrência. Os filhotes foram levados a uma ONG de Americana. Os voluntários deram banho e suplementação alimentar. Os filhotes devem ser encaminhados à adoção responsável.